Na Tua Voz Há tudo o que se diz e não se diz Há os sítios da saudade em Tua Voz O passado, o futuro, o nunca, o já Há as sílabas da alma e há um país Porque Tu, mais que Tu, és de todos nós Na Tua Voz Embarca-se não mais Não mais senão o mar E a despedida Há um rastro de naufrágio em Tua Voz Onde há navios a sair do cais Nessa voz por mil vozes repartida Porque Tu, mais que Tu, és de todos nós Há mar e mágoa e a sombra de um anão A raivota de Olí e o rio Tejo Saudade de saudade em Tua Voz O anco de camões e o escravo já Amor, ciúme cinza e vão desejo Porque Tu, mais que Tu, és de todos nós Amor, ciúme cinza e vão desejo 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 Porque Tu, mais que Tu, és de todos nós Amor, ciúme cinza e vão desejo